Nós estamos aqui na 6ª Companhia da Polícia Militar, onde houve uma prisão no dia de hoje, né? Hoje, dia 8 de novembro do ano 2022, período da tarde, onde uma pessoa foi presa. Motivo este, embriaguez no volante e portando arma de fogo. Soldado Magno, o que aconteceu? Então, a gente recebeu informações via Copom, onde relatou que tinha um rapaz invisível em estádio embriaguez no volante, que de pronto foi repassado para a guarnição composta pelo Cabo Honorato e Soldado Magno, que ao localizar o referido veículo, ali na proximidade da avenida Jame Checheli, o mesmo deu entrada descendo a avenida Surucu, onde foi feita a abordagem do suspeito, que ao fazer a abordagem padrão da Polícia Militar, né? Foi encontrado em sua cintura um revólver, onde foi dada a voz de prisão ao suspeito e encaminhado à delegacia de polícia local. Vem ressaltar também que o suspeito estava invisível em estado de embriaguez. Bom, o que acontece? Ele vai aí, lógico, preso. Isso é evidentemente que não tem outra cura. Mas isso aí tem fiança? Como é que funciona? O senhor pode nos dizer? Tem fiança, Pavão. Ele vai responder por porte ilegal de arma de fogo, né? Até porque a arma dele não tem registro, ele mesmo relatou. E vai responder também por dirigir sobre influência de álcool. Então, a casa caiu, né? A casa caiu. Ele vai perder alguns pontos na sua carteira, né? Vai pagar uma multa que não é baixa. A multa é bastante alta. E vai pagar uma fiança também. O delegado vai habitar uma fiança para ele ser liberado. A multa é a sua obra de obra. A multa é a sua obra de obra. A multa é a sua obra de obra. Obrigado.